Música Quando a festa é na praia, vou pra Mallory Beach É nas garotas que ensaia, isso é tudo nas beach O céu tá sempre estrelado, conforme manda os gritos O dia é ensolarado, vou pra Mallory Beach Mallory Beach Mallory Beach Mallory Beach Vou pra Mallory Beach Foi um fruto chapado, vou pra Mallory Beach Será estar no casulado, eu sou um pobre bitch Fico só inaportado, e me puti doce Fico só inaportado, vou pra Mallory Beach Mallory Beach Mallory Beach Mallory Beach Vou pra Mallory Beach Fico só inaportado, vou pra Mallory Beach Fico só inaportado, vou pra Mallory Beach A água verde no mar, faz a festa brilhar É onde eu vou te levar, para Mallory Beach Mallory Beach Mallory Beach Mallory Beach Vou pra Mallory Beach Fico só inaportado, 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 vou pra Mallory Beach Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho